De tanto levar frechada do teu olhar De tanto levar frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Talboa de tiro ao Álvaro Não tem mais onde furar De tanto levar frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Talboa de tiro ao Álvaro Não tem mais onde furar Teu olhar mata mais do que bala de carabina Que veneno estrique mina Que feixeira de baiano Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel Mata mais que bala de revólver De tanto levar frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Talboa de tiro ao Álvaro Não tem mais onde furar Não tem mais de tanto levar frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Talboa de tiro ao Álvaro Não tem mais onde furar Teu olhar mata mais do que bala de carabina Que veneno estrique mina Que feixeira de baiano Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel Mata mais que bala de revólver Seu olhar mata mais do que bala de carabina Seu olhar mata mais do que bala de carabina Seu olhar mata mais do que bala de carabina Seu olhar mata mais do que bala de carabina Seu olhar mata mais do que bala de carabina Seu olhar mata mais do que bala de carabina Seu olhar mata mais do que bala de carabina Seu olhar mata mais do que bala de carabina Seu olhar mata mais do que bala de carabina Seu olhar mata mais do que bala de carabina